10 dicas pra você que quer estudar sozinho. Fica aqui comigo nesse vídeo. Oi pessoal, aqui é o Rafa. Tem um tempo aqui que eu falei pra vocês sobre a importância de você fazer mestrado, doutorado, ter uma formação formal. Agora eu quero focar esse vídeo num outro aspecto, nas pessoas autodidatas, nas pessoas que estudam sozinhas. E boa parte da minha formação, além da formação formal, foi sozinho, foi cutucando, estudando sozinho, aprendendo, desbravando outros caminhos, sem a ajuda de um professor ou sem um curso formal, no máximo um curso online. E como boa parte da minha carreira foi moldada com esse tipo de estudo, eu separei aqui essas 10 dicas, vou mostrar pra vocês cada uma delas e eu espero que ajude vocês, que estão estudando sozinho, essa área de dados e tecnologia, a se desenvolver melhor. Certo? Vamos lá para a primeira dica? Primeira dica, não troque de tema. É muito tentador quando a gente tá estudando sozinho. Acontecer duas situações. A gente tá estudando um tema, e aí aparece um subtema muito legal, e a gente deixa esse tema principal e passa a focar nesse subtema. Só que aí nesse subtema, vai aparecer uma coisa muito mais legal. E aí você deixa isso aqui parado e vai aqui pra baixo. E aí quando você vê, existe um termo em inglês que é a toca de coelho, que faz uma referência ao coelho da Alice, dos Países das Maravilhas, que é aquela fábula infantil. É você entrar, a Alice, no começo da historinha, ela vê um coelho, vê a toca do coelho, o coelho entra na toca, ela entra atrás e ela cai lá no Mundo das Maravilhas. E é mais ou menos esse o risco, o risco da toca do coelho. Você entrar numa toca e não conseguir sair, e cada vez ir mais fundo, cada vez ir mais fundo, e daqui a pouco você não aprendeu nem o primeiro tópico, nem o segundo, nem o terceiro e tá cada vez indo mais fundo. Então não se desfocar da sua meta, ter uma meta clara, não trocar de tema, é uma das primeiras dicas aqui pra vocês. Não entrem na toca do coelho, certo? A segunda dica, como eu já adiantei, é ter uma meta. Meta clara com data, isso ajuda muito. Pode parecer uma coisa subjetiva, pode parecer uma coisa muito psicológica, mas nós, seres humanos, nós temos uma psique meio maluca. Então quando a gente coloca uma data, claro, sem a gente ser uma data boba, né, que a gente não vai conseguir cumprir, que a gente vai botar pressão demais nas nossas costas. Ah, eu quero aprender tudo sobre Deeper Reinforcement Learning amanhã, sendo que eu nem sei fazer cálculo ainda. Claro, você não vai conseguir, você só vai se frustrar. Mas metas palatáveis. Ah, eu quero em um mês melhorar as minhas habilidades em Python. Eu quero sair do Python zero, que eu não sei nada sobre Python hoje, e eu quero entender até a orientação de objetos, por exemplo, que é um tema intermediário aí de Python. Não é mais iniciante, mas também é um tema lá muito avançado. Eu quero em um mês focar e ter essa habilidade. Ter essas metas claras, gente, uma coisa que ajuda pra caramba. Coloque essas metas no papel, gruda ela pelo seu escritório, coloca na tela do computador, coloca na tela do celular de proteção, até que tal data você tenha que estar fazendo tal coisa. Estudar sozinho é muito difícil. Não parece, mas é muito difícil você se autorregrar. Hoje existem milhares de distrações. Netflix, Disney+, games, redes sociais, tem zilhares de distrações. E a ferramenta de estudo, que normalmente é computador, ela é a mesma ferramenta da diversão. Então você se desviar do caminho é muito fácil. Por isso você ter metas claras, mas não rígidas, claras, do que eu quero fazer em tanto tempo, é essencial. Então sempre que eu vou aprender uma coisa nova, coloco uma meta pra mim. Ao final do mês, eu tenho que estar sabendo essa habilidade. Se eu vou estudar 15 dias, nos primeiros 15 dias, igual ao condenado, e não fazer nada nos últimos 15, beleza, problema meu. Se eu vou fazer uma hora por dia, beleza. Se eu vou fazer uma semana acima, não, ok. Eu nunca gosto de fazer planejamentos milimétricos. Olha, hoje eu tenho que fazer isso, de tal hora a tal hora, porque eu nunca cumpro. Infelizmente, a vida do jeito que eu tô levando hoje, ela tem muitas incertezas. Aparecem compromissos que eu não sabia que tinha. Tenho que parar de fazer uma coisa. Então, macrometras é uma coisa que me ajuda muito. Um mês, pra mim, é um número mágico. Descubra o seu número mágico e coloque metas de aprendizagens reais pra você aprender habilidades novas. A terceira dica é mesclar fontes de estudos. Eu gosto muito de ver vídeo, porque vídeo, eles têm uma linguagem rápida e direta. Porém, vídeos, eles não se aprofundam muito. Lembra que todo mundo que vende curso online, pelo menos na grande maioria, são raros, salvo as exceções, ele quer atingir o grande público. E pra atingir o grande público, infelizmente, pelo menos em termos de tecnologias exatas, você não pode ir tão profundamente em detalhes, em técnicas, porque, antes de tudo, lembre-se que um curso online é um produto que foi feito para ser vendido para o maior número de pessoas possíveis. Então, cursos online, vídeos, YouTube, em geral, é uma grande fonte primária de conhecimento. E eu adoro Udemy, Coursera, todos que você pode imaginar, eu já fiz, Udast, todas essas cursos online, eu já fiz todos, tenho conta de todos, adoro esses cursos online. Porém, esses cursos online, eles são uma primeira tentativa, um primeiro toque que você vai ter com essa tecnologia, com esse campo que você quer estudar. Pra você aprender, de fato, você tem que se aprofundar. E você faz isso com material escrito. Seja artigos, seja textos, ou até mesmo texto de blog, tá? Tem alguns blogs muito bem estruturados, que vão muito bem a fundo. Então, você combinar duas fontes de tudo, tanto a audiovisual, quanto a textual, é a terceira dica. Não fique só no vídeo. E, de outra maneira, eu acho que você também não deve começar só no texto, porque o texto geralmente é mais difícil, é uma linguagem um pouco mais aprofundada. Geralmente tá em inglês, que não é a nossa primeira língua, então pode ter uma questão ainda de linguagem, de você não saber, então, interpretar direito certas palavras. Então, começar com o vídeo, entender a base no vídeo, pelo menos ter um mapa do que você tem que aprender naquele determinado tema, é uma boa ideia. E depois se aprofundar mais com textos, artigos e livros. Certo? A quarta dica, eu adiantei quando falei lá sobre as metas, é horários flexíveis. Isso, como eu já falei, é uma coisa pra mim que não funciona, é você... Tem gente que gosta de pomodoro, né? Pomodoro já tá na moda agora, né? Você fazer os ciclos lá, 45 minutos, descansar 5, volta. Coisas muito estruturadas, pra mim, não funcionam. E eu acredito que, pra quem trabalha com programação, também vai entender um pouco essa dor. Que é você passar horas, dias, às vezes semanas com o mesmo bug, com o mesmo problema, não conseguindo sair do lugar, e, de repente, tem um momento de iluminação na sua cabeça, aparece aqui os anjinhos, aparece todas as ideias, a coisa flui, e você vai lá, senta, funciona, e você começa a trabalhar igual a um condenado, porque tá funcionando tudo. Gente, não para, não quebra esse ciclo. Aproveite esse ciclo. Quando as ideias começam a se concatenar, provavelmente, não sou especialista em neurociência, não sou especialista em psicologia, mas imagino que, por trás da nossa cabeça, do nosso subconsciente, ficou trabalhando naqueles problemas. Justamente quando a gente tá muito focado em problema, em tecnologia, em código, em matemática, a nossa cabeça fica fritando por trás. Eu já tive caso de sonhar com o problema, acordar e já saber o que fazer. Coisa surreal. Acontece. Infelizmente, não é com a frequência que eu gostaria, mas acontece. Então, se você entrou num ciclo, vamos dizer assim, virtuoso de trabalho, devasão esse ciclo, até você se cansar, ou bater em outro problema. Não, ok, tem gente que funciona, se pra você funciona Pomodoro, funciona um modelo mais estruturado, beleza. Mas a minha experiência, conversando com outros pares, conversando com outros amigos, é de que profissionais de tecnologia, pensam de uma maneira não linear. Por isso que às vezes é difícil você performar bem no trabalho. Por isso que às vezes surgem algumas doenças psicológicas, como o burnout e afins, porque você não consegue parar de pensar quando deu o seu horário de trabalho. Infelizmente, não é uma linha de produção. Eu também já trabalho em linha de produção, que era uma maravilha pra cabeça. Você começa a trabalhar às sete, às cinco, acabou, deixa as ferramentas lá, vai pra casa, tua cabeça é outra, teus interesses são outros. Você não consegue pensar em trabalho se você trabalha em uma linha de produção fora do trabalho. Com tecnologia, desenvolvimento é diferente. Você consegue ficar fritando aquela coisa 24 horas por dia. E isso faz mal. É interessante, mas às vezes não é muito legal você continuar forçando. Então, horários flexíveis, pra mim, é uma coisa que funciona. Se tá funcionando bem, dou vazão, às vezes vira noite trabalhando. Se não tá indo bem, para, descansa e faz outra coisa. Tenha sempre em mente lá a dica número um das macrometas. Ah, eu tenho que fazer isso em um mês. Então, beleza. Tá safe. Não tem problema ficar três dias aqui fazendo higiene mental, ou seja, Netflix, qualquer outra coisa. Porque eu sei que quando eu voltar a trabalhar, eu vou trabalhar em um ritmo mais pesado com horários flexíveis. Certo? A próxima dica também parece boba. Imagino que tenha também um fundo de neurociência por trás. Mas é a seguinte. Ao invés de você só ver vídeos, pare e digite os códigos. É um exercício muito enfadonho, eu sei, é chato. Mas faz diferença. Faz diferença você olhar na tela. Eu, no caso aqui, eu trabalho muitos anos com duas telas. Então, pra mim, ia ficar um pouco mais fácil. Colocava numa tela um vídeo e na outra colocava no meu computador e eu ia digitando. Se você pode fazer isso com o seu celular, coloca um celular pra você ouvir o seu vídeo ou vídeo aula que você tá vendo de qualquer tema e no outro seu computador digite os códigos. É chato, enfadonho, você vai demorar provavelmente o dobro do tempo fazer isso. Mas essa memória muscular que você vai ter, esses pequenos erros que você vai ter, às vezes, o que acontece? Você acha que você copiou itens literis tudo que tava lá no vídeo e quando você manda rodar seu código, dá bug, quebra. Esse processo de você parar, debugar o seu código, ver o que der certo, ver o que tá igual, ver o que tá errado, ele é um processo muito rico de aprendizagem. Então, eu sei que é chato, eu não acho que a coisa mais legal do mundo, mas se você tá aprendendo algo do zero, se é algo que você não tá acostumado a fazer ainda, comece a ver o vídeo e digitar os códigos, ter a memória muscular. Eu tenho certeza que deve ter vários princípios neurológicos, psicológicos por trás disso, mas eu aprendi isso na prática e também conversando com outras pessoas, vi que tem resultados muito melhores. Se eu ver um vídeo e só absorver essa informação e depois tentar replicar, é muito diferente de eu ver o vídeo para tentar fazer o código, tento rodar. Dá o play, faz mais um pouco, para, tento rodar. A percepção é diferente, a aprendição da informação é diferente. Então, essa aí é a outra dica. Não veja só os vídeos, copie, cole e digite os códigos também. Nossa próxima dica é em relação à matemática. Se você tá aprendendo matemática, que geralmente é o tema mais desafiador na nossa área, é o tema que as pessoas têm mais dificuldades, a dica é base. Não queira dar um passo maior do que a sua perna. Não queira começar a aprender IA com Deep Reinforcement, Learning, Q-Learning, todos os learnings da vida que são as técnicas mais sofisticadas, que para você entender a base dessas técnicas você já precisa de um monte, monte, monte de matemática. Não digam que você precisa de anos, você precisa de base. O tempo é sempre relativo. Acho que talvez essa maior mensagem desse vídeo de dicas, tempo aqui é relativo. Você pode passar 10 dias cada dia aprendendo um dos conceitos chaves de resíduos neurais, por exemplo, e no décimo segundo, no décimo primeiro dia você de fato entender a teoria inteira porque você já estudou muito bem a base. Sei lá, se você estudar 8 horas por dia durante 10 dias é cansativo. mas é possível. Por outro lado, você pode fazer algo mais devagar, mais suave e aprender ao longo de 6 meses, como na faculdade geralmente é. A gente tem cada cálculo são 6 meses. São focados, são tempos diferentes. Então o tempo é muito relativo. Mas no caso de matemática, base, base e leia os originais. É difícil você ler os originais às vezes? É. Mas tem um ganho muito grande. Por quê? Porque você vai entender a linha de raciocínio daquele cara. Mais pra frente eu vou fazer um quadro, vou ler uns papers aqui com você que eu não entendi ainda e vocês vão entender o que eu estou falando. Por outro lado, eu vou pegar um tema qualquer que eu estou estudando novo, que eu não conheço ainda, que é ciência de ponta, que está só em paper ainda, que é só em acadêmico ainda. Vou fazer o caminho de trás pra frente, mostrar como eu entendo a partir dos originais e vou olhando pra base. Então, a dica chave pra aprender matemática é base e originais. Originais, paper. Paper, infelizmente, ele não é algo didático. Ele é feito pra divulgação científica quando um cientista tá falando com outros cientistas. Então ele não vai se preocupar com o didatismo. Uma coisa muito boa que acontece é quando o autor publica um livro daquele paper, daquela teoria. Infelizmente, não é todas as áreas de matemática ou de dados ou de tecnologia que isso vai acontecer. Mas se acontecer, sempre procure isso. Putz, entendi que esse cara é muito bom nesse tema. Vou procurar os artículos dele. Putz, os artículos dele são muito difíceis. Tem algum livro publicado? Tem? Ah, beleza. Começa pelo livro, vai pro paper. Começa pelo livro, vai pro paper. Começa pelo livro, vai pro paper, né gatinho? Próxima dica é em relação à tecnologia. É uma dica que até é uma piada que esse meu amigo fez. Você pode economizar cinco minutos de leitura da documentação passando seis horas precisando no Google. e a princípio eu não entendi essa piada, né? Depois, quando eu comecei a ler a documentação de bibliotecas de tecnologia, eu entendi que, putz, cara, uma documentação bem feita é simplesmente um site, às vezes um site com uma formatação bem básica, vai aparecer alguns aqui pra vocês, só que esse site, ele tem uma descrição muito sofisticada e minuciosa do que cada componente daquela biblioteca, daquela tecnologia faz. Como você pode fazer, quais são as opções de implementação, quais são os parâmetros que você necessita, quais são os parâmetros que são opcionais. E em algumas bibliotecas, ela tem até exemplos de como você implementar aquilo. Então, muitas vezes, dúvidas que você tem sobre como utilizar tal tecnologia, como utilizar tal biblioteca, olhe na documentação. Eu sei que hoje em dia é muito tentador você pegar a Ctrl C, Ctrl V, Google Stack Overflow, pegar a primeira resposta e vida que segue. Porém, esse processo, ele resolve o teu problema, mas não te dá o subsídio pra você entender o que tá acontecendo. E ler a documentação, documentação bem feita, ela te dá a base pra isso, pra você saber exatamente o que cada um desses pontos tá fazendo, o que cada um daqueles códigos, cada um dessas classes que tá aparecendo aqui, elas fazem. Certo? Tecnologia, leia a documentação. Nossa sétima dica é uma dica bem interessante, porque eu vi que poucas pessoas fazem isso, que é responder perguntas em fóruns. Eu tenho certeza que se você tá me ouvindo, com certeza você sabe o que é Stack Overflow, com certeza você já colocou no Google alguma pergunta, de algum erro que deu no teu código, e você viu lá que tinha alguma alma bondosa que respondeu exatamente aquilo. Ou não, que é muito triste às vezes, você coloca exatamente a pergunta que você quer saber e não tinha ninguém que respondeu ainda. Comece a ter o hábito de entrar nesses fóruns, Stack Overflow principalmente, e responder perguntas. Não tem problema que você respondeu errado. A comunidade vai filtrar isso. Você acompanha aquelas threads, pega threads e coisas que você entenda. Tem coisas muito básicas. E você fazer esse exercício de responder dúvidas de outras pessoas, às vezes dúvidas que você nem imaginava que você tinha. É um exercício muito interessante pra quem tá aprendendo sozinho. Porque a maior dificuldade, eu acredito, quem aprende sozinho o tema, é a falta de alguém pra trocar. Claro, eu tô assumindo que você é aquele autodidata raiz que, infelizmente, ninguém ao seu redor, da sua família, dos seus amigos, entende um pouco o seu tema, o que você tá falando, se você não tem ninguém pra trocar. Se você tem algum amigo pra estudar junto, aí já é um pouco mais tranquilo. Mas se você não tem ninguém pra trocar, é muito mais difícil, use a internet, use esses fóruns, respondam dúvidas de fóruns. Existem fóruns de matemática, como Stock Exchange, existem vários fóruns, isso é super fácil de você achar, já que você já é um consumidor, pare um pouquinho e comece a responder. Isso vai ajudar não só a comunidade, como vai te ajudar muito a entender e se aprofundar no tema que você estiver estudando. A nona dica é ensinar o que você tá aprendendo pra profissionais não técnicos. Pega sua mãe, sua irmã, seu namorado, seu pai e converse com eles. Olha, é uma experiência pessoal, essas pessoas, elas te amam, elas não entendem nada do que você tá falando, mas você ensinar pra elas é uma experiência muito boa pra você. Por quê? Porque você vai ter que ir pra base. A pessoa que não entende nada do que você tá falando, você vai ter que ir no começo, você falar, bom, eu sei que eu tenho que chegar aqui. Essa pessoa tem que entender esse ponto daqui, tá? Putz, pra entender isso, ela vai ter que entender esses dois. Mas pra entender esse, ela vai ter que entender esse e esse. Legal, vou começar por esse. Falar, então, namorado, namorada, mãe, pai, eu vou te explicar isso aqui. Pra você entender isso aqui, você vai ter que entender esse, esse, esse e esse. Então, eu vou te começar por esse daqui. E você organizar esse restaurante na sua cabeça é muito bom. Às vezes você só sabe que você não sabe quando você vai explicar pra alguém. Olha, trava a língua, eu vou explicar, vou falar de novo. Às vezes você só sabe que não sabe quando você vai explicar pra alguém. Porque nesse processo de chegar aqui, você vai falar, putz, eu tenho uma dúvida nesse ponto, né? Nunca tinha pensado nisso. como é que eu vou explicar isso pro meu pai que não entende nada, né? Se eu mesmo não sei. E aí você começa a montar uma rede de revisão. Então, conversar com alguém que não é técnico vai exigir paciência dessa pessoa que provavelmente ela não deve ser muito adepta à tecnologia, à matemática, a dados. Mas essas pessoas te amam, então elas vão te ouvir por pelo menos uma meia hora, baseado na minha experiência pessoal. E a décima e última dica que acho que é a dica master desse canal é faça um projeto prático. Não fique só na teoria. É muito difícil aprender alguma coisa só na teoria. Pegue tudo isso que você fez e dê vazão a um projeto prático. Se você tá aprendendo um NLP, faça um chatbot depois de dois meses. Se você tá aprendendo computação visual, faça um processo de reconhecimento do seu gatinho, por exemplo. Não tem problema. Já tem bot, bote a mão na massa e faça coisas práticas. Porque é só fazendo coisas práticas, pôr a mão na massa que você vai sentir a dor dessas questões. Às vezes são questões que não são teóricas, são técnicas. Por exemplo, como deixar uma câmera ligada 24 horas, alimentada na energia e se você pede alguns pontos de filmagem, se você tá fazendo uma filmagem de, sei lá, segurança, como é que você cria uma questão de movimento? Como é que essas coisas funcionam? Que muitas vezes a teoria não vai te ajudar, mas vai sair esse problema na prática. Então a décima e mais valiosa dica é ponha as questões técnicas na prática. Essa é a melhor maneira, a maneira definitiva de você aprender uma habilidade nova sozinho. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like nesse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e até a próxima. Tchau, tchau! 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 Tchau!